All War Louvado seja Deus, poderoso profeta do Senhor Amém, pastora Faustin O Senhor falou comigo O Senhor Jeová Jeová el Olam O Deus Eterno Deus Pai O Criador de Israel O Criador de todo o Universo Aquele que acabou de visitar a Natura De uma forma muito, muito tremenda e histórica Nunca jamais vista desde a criação da Terra Aquele que visitou Anacuro de uma forma histórica na semana passada Ele falou comigo sobre alguns eventos que irão acontecer brevemente na Terra Há um lugar onde eu vejo os chineses Os chineses construíram uma base, me parece uma base E provavelmente haverá um conflito naquele lugar Porque eu posso ver a bandeira deles E nesta bandeira há uma estrela, uma grande estrela E algumas estrelas pequenas, vermelhas Então haverá um conflito de superpotências Com os chineses Com os chineses Esta é a base deles A base dos chineses Então acontecerá naquele lugar Me parece em algum lugar no oceano Em uma das ilhas do oceano Haverá um conflito Muito brevemente vocês verão um conflito sendo falado nas notícias Eu não sei qual será a gravidade e a extensão deste conflito Mas eu vejo uma situação Entre os superpoderes, na verdade A Rússia estará envolvida E os Estados Unidos também estarão envolvidos Não sei se chegará a um grande estrela Mas vai acontecer um conflito